De Minas Gerais. Tá, isso. Na pessoa do deputado, meu conterrâneo, né, Rogério Correio, quero cumprimentar a mesa, quero cumprimentar também os demais parlamentares aqui presentes, meus colegas, representantes dos conselhos. Algumas pessoas me perguntam, né, a PEC realmente é inconstitucional? Eu só não falo que ela é inconstitucional, como eu falo que ela fere de morte o coração da Constituição Federal, que é o artigo 5º, inciso 13, porque é no artigo 5º, inciso 13, que ela estabelece que é livre o exercício da atividade profissional, atendidas as qualificações estabelecidas em lei. E quem estabelece a regulamentação realmente são os conselhos profissionais. Então, ela afronta o coração da Constituição, que são os direitos fundamentais da pessoa humana, que inclusive fundamenta o Estado Democrático de Direito. É pelos direitos fundamentais da pessoa humana que nós podemos dizer que o Brasil é um Estado Democrático de Direito, juntamente com o respeito ao primado da lei. E, nesse sentido, o próprio STF já se manifestou que, em relação aos direitos fundamentais, não pode haver o retrocesso social. Eu até vou ler aqui um trecho do voto do ministro Celso de Mello. Como se sabe, o princípio da proibição do retrocesso impede, em termos de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive, consoante a diverso e autorizado magistério doutrinário do ministro Celso de Mello. Adaptar as políticas públicas a um novo padrão de Estado legitimado pelas urnas não pode ser confundido com fazer ruir limites constitucionais, nem com impedir a evolução necessárias à sociedade. De fato, qualquer estrutura governamental, em qualquer época, vincula-se ao ordenamento vigente em um Estado de Direito, sendo-lhe imposto o constante, responsável e eficiente aperfeiçoamento, sem ter que abrir mão de garantias sociais já conquistadas pela sociedade. Então, o trabalho efetivado pelos conselhos é um trabalho de ordem social e que não pode ser, sim, desregulamentado por uma questão de um princípio do não retrocesso às garantias fundamentais da pessoa humana, em respeito também ao princípio maior que rege a nossa Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Quero também dizer, presidente, que Minas Gerais, até realmente sobre a batuta do próprio presidente Rogério Correio, nosso deputado, e também nós lançamos lá a nossa Frente Mineira, que foi o deputado Dalmo, na Assembleia Legislativa, já estamos trabalhando, e também em Minas, ao COP, que é a União dos Conselhos e Ordem dos Conselhos Profissionais. Essa união também do COP tem feito também com que nós possamos fazer diversas atividades. E, entre elas, agora, no dia 10 de dezembro, nós vamos fazer uma atividade na Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é chamada Conselhos na Praça, que é uma grande mobilização para a sociedade mineira, trazendo as pessoas para o coração de Belo Horizonte, que é a Praça da Assembleia, para que a gente possa demonstrar as atividades que são executadas pelos conselhos. Eu até pedi para constatar, tem um vídeo que a gente... Uma lâmina que nós demonstramos sobre esse trabalho, que será efetivado no dia 10 de dezembro, em relação a esse trabalho que foi até colocado anteriormente à minha fala, que é o trabalho que as regiões, os estados estão fazendo em relação à PEC. Semana que vem. É, dia 10 de dezembro. Acho que vai aparecer lá. Terça-feira. Terça-feira. Ah lá, já está lá. Puder aumentar um pouquinho, por favor? Ok. Muito bem, Abel. Muito obrigado. 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 Obrigado.